Meu amor chorou, não sei por que razão Meu amor chorou, não sei por que razão Também puderam, não estava acostumada a vida de casado Faço força pra ficar em casa sossegado Mas amor é tão difícil a gente se conter Antigamente a minha vida era de bar em bar Pelas ruas da cidade a lua quando sai Saudade vem, saudade vai Fica pelas ruas até o amanhecer Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar E pra fazer o teu gosto, embora morro de discurso Trocarei tudo que eu tenho pra você não chorar Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar E pra fazer o teu gosto, embora morro de discurso Trocarei tudo que eu tenho pra você não chorar Não chora, não chora, não chora, não chora Amém.